Fala Brauers, beleza com vocês mano? Hoje o vídeo galera é ensinando vocês a como subir fácil subir troféus de modo simplesmente fácil no Brawl Stars em 2020 cara, mano se você quer saber essa dica o mais rápido possível deixa seu like aí, não pula nenhuma parte do vídeo mano que eu explico nele eu explico direitinho como você pode subir sem perder mas claro você precisa ter uma noção de jogo ou seja deixe seu like se inscreve aí ativa o sininho das notificações que eu tô trazendo muito mais vídeo como esse mano de dicas ou seja já fez tudo isso vamos lá primeiro galera já que você já sabe aqui tem um botão aqui ó aí esse aqui escolheu um evento mande vocês vão nesse daqui ó combate aí vai tá aqui sozinho ou duplo ó vai da sua preferência no modo que você souber jogar melhor mano mas eu recomendo muito duplo cara aí o seguinte sabe essa lupa você clica nela clica aí ele vai começar a procurar um entregante integrante quer dizer não achou beleza vai ó mano se você pode também isso aqui ó ira cibernética um robô irritado vai aparecer do lado de atacar o brawler mais perto cuidado mano com esse negócio aqui cara você precisa ter os seguintes brawlers shelly mesmo então já tem né cara e vamos lá vou mostrar aqui a vocês a minha estratégia como que eu consegui esses brawler classe 25 um rico que ele é meio doente mental o seguinte galera essa estratégia é o seguinte vocês vão tentar pegar 5 parkas tenta aí mano puxando para cima dos caras pega 5 parkas quer dizer e aí e aí e o poder com zero mesmo galera vai da sua escolha aí mas no meu caso aqui é uma mãe desse cara vai morrer então não vai dar para mostrar estratégia para vocês mas é isso é isso que eu quero que você quer tá fugindo da emza bom eu não tenho que só que sair desse foco aqui mano que eu vou mostrar para vocês que vocês tem que fazer galera vocês tem que basicamente seguir a zona cara porque nesse combate duplo funciona basicamente assim mano para você ganhar troféu terceiro ó quinto lugar você pede de oito a nove caso você esteja na classe alta o caramba é a última se esse robô seguisse ela ia ser muito contagioso para mim a minha esperança quero que meu amigo nascesse mas desse jeito aqui também vai dar bom bom seguinte vocês vão ter que seguir a zona vão ter que aguentar pelo menos até o terceiro lugar que é terceiro lugar para cima você não pede cara você não pede nem então galera eu tenho que fazer isso cara é basicamente assim que você vai ter que ficar o resto da partida mano sim isso é estratégia de noob mas é isso que você quer subir seus brawler aí conseguir pontos estelar para conseguir suas preferidas basta só você fazer isso aqui mano nesse mapa aqui mano que tá agora é só você fazer isso sabe essa a zona vai seguindo a zona vai olha isso já tá no terceiro ou seja a zona que vai abaixando você vai se esconder na moita até a partir da você vai você vai conseguir muita vantagem e quando tiver pelo menos em terceiro vai ser já pode passar e já vai para cima que é garantido zero troféu para você pelo menos você não tiver um em como você pode dizer em classe 26 27 28 quase nos 30 mil quer dizer também não né é classe 30 que a mano acabei morrendo aqui porque eu sou noob eu sou noob ai ninguém quer saber da nada disso quer saber dessa tá então vamos lá ó e mano você vai cair na com os caras você vai jogando você vai se adaptando você vai virando pelo player e aí 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 e galera acabei perdendo aqui no meu troféu para as que entrou um novo aqui e não tinha e que sempre me perdiu todos eu perdi todos os troféus que eu tinha ganhado e aí eu vou ter que fazer isso tudo de novo e bom galera como eu tava falando aqui para vocês é é duplo não vai dar meio certo nesse mapa aqui não dá certo não né mano você vai cair com um maluco um você vai começar a se irritar ou seja nem é todo cara assim que é bom que é ruim mais ou menos mas é melhor você jogar só uma só você que dá para você fazer essa estratégia muito melhor mano pelo menos eu acho que dá para fazer você fazer muito melhor mas enfim fica assim ó sempre que você tem oportunidade de rai para cima mesmo mata o cara manda ele para casa do caralho não tira você não faz e eu vou ter meio que montar essa parte é complicado aqui e se não tem estresse é só fazer isso e pronto assim que tiver um robô você puxa o bicho mesmo porque quanto mais para que você tiver melhor para você ganhar tipo vai fazendo essa estratégia ao longo do tempo que sai conseguindo troféu vai ser do caramba puta que pariu velho eu não sei mais o que é que eu faço não acabei de descer minha chama todinha mano ah galera é quando eu subir ela de volta eu volto aqui para vocês galera eu voltei aqui mano como vocês podem ver eu recuperei mais ou menos a metade dos troféu da minha shell é isso é meio doidão mano que eu fiz por causa que eu joguei esse combate solo e a estratégia mano do combate solo eu tinha até errado ali no início mano porque eu tinha essa estratégia eu não posso passar para ninguém só para os meus inscritos mesmo galera e é por isso ó se vim aqui no meu perfil você pode ver que o top 1 global já pegou 40 mil troféu é o twist twist eu acho mas que é que meu perfil mano ó cinco braços na classe 25 como que eu consegui eles assim cara combate solitário qualquer um dos mapas mano você consegue só você clicar assim jogar vai fazer o seguinte galera não vai para o meio nesse mapa aqui você não vai para o meio começa assim ó já vai assim ó a primeira caixa que você avistar você já pega e eu recomendo a vocês não irem muito pra cima mano por causa que você perder já era caralho mano esse bicho é chato pra cacete meu irmão vou ter que pegar tudo de novo só botar para gravar com o pé do olho é bom a gente já vai vir aqui mano já tá vindo uma cheira roubando nossos powercub a gente vai para cima aqui que nem doido detalhe galera não vai muito avançado se você não está avançado você se ferra de um jeito que você vai ficar com raiva mano você tenta dar uns ataques para carregar sua última nunca vai simplesmente reto sempre vai fazer isso aqui ó tá legal você vai ser que eu disse isso aqui ó vai de um bloco fazendo isso mano porque assim o cara não vai saber para onde você vai aí tipo se ela se ela tirar para um lado você já vai saber mas se ele está atirando por exemplo para cá eu tenho que ir para cá se ele está atirando para cá eu tenho que ir para cá mano ou seja é simplesmente isso galera se tivesse atirando por acertando assim essa cheira está querendo briga mano essa cheira está querendo briga comigo a gente sempre fazendo isso aqui galera ó para frente e para trás para frente e para trás ele vai perder no vídeo aos poucos aos poucos ele vai correr de tudo mano pera aí aos poucos ele vai correr mano olha ó já correu e você vai seguindo tipo assim você começa a focar um cara porque pensa assim comigo galera quantos quantos menos players tiver na partida mais aumenta sua possibilidade de vitória mano ou seja por exemplo 5 quinto senão já não vai perder troféu mano agradeça por isso aí agradeço por um cara já ter tipo morrido mano e você não ter sido um desses indispensam vocês agradecem aí mano tipo agora eu acho que vou pegar em terceiro lugar wszyscy quem sabe mano e esse negócio de robozão velho é muito bom para você pegar pelo lugar vai caralho eu joguei demais aqui acabei ganhando primeiro tipo assim você tem que jogar com calma mano tipo não vai muito avançado cara e nesse vídeo vou tentar pegar 700 troféu com minha shell só com essa estratégia galera ou seja faz essa estratégia cara que dá certo em 2020 mano você vai subir troféu demais cara se você exemplo mano se você tem um pouco você quer subir seu pouco para 700 troféu 750 800 ou até mesmo 1000 mano joga com essa estratégia cara vai dar muito certo não fala que eu vou mudar que pariu ou seja mano você só precisa ter paciência tentar não perder partida e eu sei quando você perde partida você fica com raiva é normal cara é normal todo mundo e se estresse jogando esse jogo aqui mano atira a primeira pedra que nunca passou o rei jogando para os testes pela noite ou seja o cara tenta não perder troféu tenta ficar o mais safe possível assim que der os quinto quarto terceiro lugar você vai para cima mano que vai na minha se você ganhar troféu é muito bom nem que você ganha uma já vai ajudar demais nos troféu do seu brawler quanto mais troféu você se você pegar exemplo mano se você pegar atrás sem troféu se eu não me engano sem troféu eu acho que você você já ganha pontos estelares se eu não me engano eu acho que não trazendo você ganha e eu estou lascado velho eu fiz ela só carregando aqui cara mas eu lascado mesmo o filho da ele saiu correndo uma facinha só que o robô do negócio opa eu peguei aqui eu faço isso é a caralho mano que pariu velho mano do céu cara esses cara foca pra caralho meu amigo mas eu quero pedir para vocês galera compartilha o meu canal compartilha meu compartilha meu canal galera que quando eu chegar em 250 inscritos vou fazer um especial para vocês não é especial humilde talvez pode ser um especial não é um especialzão cara caso que eu não tenho condição de fazer especialzão velho tipo doando gift cards eu não tenho condição de fazer isso tipo eu não tenho nem para mim tá ligado e enfim vou jogar aqui algumas partidas eu vou acelerar no vídeo e é isso galera vamos lá e aí O que é isso? 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 O que é isso?